Olá, seja bem-vindo! Que o surf é um esporte radical, você já deve ter ouvido. Mas tem outra palavra que combina muito bem com a modalidade, e ela é inclusão. Por isso, hoje nós vamos conhecer mais sobre o trabalho da Associação Surf Sem Fronteiras, que desde 2017 torna o surf um esporte acessível para pessoas com deficiência aqui em Florianópolis. Nós já estamos no ar! E para falar mais sobre esse projeto de inclusão tão especial, hoje eu recebo o Samuel da Luz Stunf, que ele é presidente da Associação Surf Sem Fronteiras, e ele veio acompanhado do Capone. É um prazer ter você aqui. Muito obrigado, Espaço! A gente fica muito feliz de poder estar aí, hoje compartilhando um pouco do nosso trabalho e do surf que a gente busca fazer em Floripa. Temos muito o que conversar. Com certeza! Vamos lá! Samuel, antes da gente começar a entrevista, eu quero fazer a descrição, então, de imagem do local que a gente está, que eu acho isso bem importante, né? Para quem está acompanhando o programa, o Samuel é cego. Então, nós estamos num espaço de estúdio, ele é bem iluminado, estamos centrados em poltronas muito próximas, o Capone está deitado na sua frente, participando do cenário aqui de entrevista. Roncando, no momento. Roncando! E com a gente também, atrás das câmeras, estão dois colegas de trabalho, o Jonathan e o Jota. Agora sim a gente pode começar. Vamos lá! Samuel, antes de ser presidente da Associação, você foi aluno, né? Então, acho que tudo começou por ali, por esse encontro com a Associação. É, a minha vinda para Floripa teve relação com a perda da visão, e eu vim morar em Floripa já com o sonho de um recomeço e uma das grandes realizações desse sonho era aprender a surfar. Então, eu já cheguei aqui no meu primeiro mês, já fiquei sabendo da Associação e desde então comecei a fazer o que era possível para eu poder estar junto com o pessoal. E hoje, depois, sete anos depois de estar em Floripa, as coisas foram acontecendo, assim. Fico bem feliz dos processos todos aí que o surf traz para a gente. E o encontro com o mar aconteceu aqui em Floripa junto com o projeto ou antes você já surfava? Eu já tinha conhecido o mar, assim, mas eu realmente conheci o mar de forma bem tardia, assim, já era mais velho, assim, mas foi uma paixão, assim. Eu andava de skate quando eu era adolescente, assim, na Serra Gaúcha não tinha mar, mas tinha bastante asfalto, bastante morro, né, e umas pistas e tal, mas o desejo era aprender a surfar, assim. E foi uma coisa que eu não consegui fazer antes de perder a visão, mas a Associação conseguiu viabilizar isso junto comigo aí, a gente hoje está aí junto, né? Que bacana! E agora presidente, né? É. Samuel, na Associação, a gente fala Associação Surf Sem Fronteiras, ela é para quem? É para todas as pessoas com deficiência, né? A gente, ali hoje, a gente busca trazer aulas de surf e ensinar pessoas com todos os tipos de deficiência a aprenderem a surfar através de trabalho voluntário. E existe, né, Samuel, uma equipe técnica aí responsável para preparar a aula atendendo a necessidade de cada aluno, né? Exato! Hoje, um dos princípios de inclusão que a gente busca, né, implementar é olhar a necessidade específica das pessoas e entender quais são as medidas e os movimentos que a gente pode estar fazendo, né? O nosso modelo de surf adaptado, ele é referência da América Latina e talvez até do mundo. A gente teve isso pautado através do Cisco Aranha lá de Santos, que foi um dos caras que começou com o surf adaptado. Então, ele nos mentorou e a gente traz uma capacitação para os novos voluntários aprenderem qual é o processo tanto de técnica na água, quanto informações e educação que envolve questões anticapacitistas e como que é essa experiência e esse convívio também com pessoas com deficiência, né? É uma equipe, na verdade, de profissionais voluntários que estão ali cuidando do aluno próximo da água, professores, fisioterapeutas, vocês têm também psicólogos, preparador físico, vai longe aí. Isso, é uma galera para fazer a coisa acontecer e precisa de mais gente ainda. Precisa! Precisa! Que bacana! E eu acredito que cada onda surfada, né, ela traz essa superação de limites, né? É, a gente tem sempre essa questão de o surf, qualquer pessoa que surfa se supera, entende? A superação não vai estar nunca correlacionada com a deficiência, porque o surf, ele é para todos. É o que a gente sempre traz no nosso grito aí, que aí seguida a gente manda na praia. Porque quando tu diz que fora da experiência da pessoa, tu olha e observa e diz que elas estão se superando, é porque a gente já pensa que elas não poderiam, né? Então, à medida que a gente entende que sim, elas estão se superando, porque surf é um esporte difícil para qualquer condição, ok, sabe? Mas eu acho que ali sim, dentro da experiência individual de cada um, a gente está explorando formas de adquirir essa potência, né? Como que eu vejo que é isso que traz, né? Então, sem dúvidas, toda pessoa que, o aluno que vem ali na associação, tanto o aluno quanto o voluntário, sai dali um pouco mais potente, porque tem, eu costumo falar que o processo de inclusão, ele é mágico e faz a gente realmente perceber coisas além do que a gente possa ver, assim, que está acontecendo ali, sabe? Com certeza, é incrível mesmo. Inclusive, a nossa equipe esteve na Barra, onde acontece, na Barra da Lagoa, né? Onde acontecem os treinos lá, onde que eles se reúnem, onde tudo acontece lá do projeto. E a gente agora vai chamar uma matéria, então, para você de casa perceber mais, o que acontece lá na Associação Surf Sem Fronteiras. Quando Rafael Vaz Teixeira entrou no mar pela primeira vez para tentar surfar, algo mágico aconteceu. Ele descobriu um novo mundo, se conectou com as ondas e desfrutou de muita felicidade. Desde aquele dia, não deixou mais de surfar. Já são cinco anos de Surf Sem Fronteiras, muitas ondas e grandes amigos. Eu estava muito confiante no dia que eu cheguei. A primeira onda que eu peguei foi ótima. Tipo, o primeiro lugar que eu me senti identificado e acolhido. Foi diferente a sensação quando eu cheguei. A gente é a família de amigos, como eu gosto de dizer. Daí, todo mundo aqui é muito unido, a gente trabalha junto nos campeonatos. A gente cuida um do outro. Quando um está tendo dificuldade, a gente vai lá e ajuda. É muito legal. A mãe acompanha as aulas da areia e registra tudo, claro. Toda orgulhosa. O Rafael teve diagnóstico de autismo nível 1 aos 7 anos. A indicação da atividade esportiva foi da médica psiquiatra. E muita coisa mudou depois do esporte. Mudou bastante. Ele aprendeu a socializar melhor. Ele fez amigos. Ele começou a interagir de uma forma que antes ele não interagia, né? Porque ele tem TDAH também. Então, ele tinha muita ansiedade. Era muito elétrico, né? E aqui ele conseguiu se regular mais e se controlar mais, né? O professor e voluntário Rodrigo Trento D'Agostin conversou com um agente super emocionado. Ele está no projeto há seis anos e afirma que não é ele quem ensina. São os alunos. A gente não é remunerado porque não tem preço. Não é porque não tem valor voluntariado. Aqui não tem preço. Como eu estou há seis anos, eu acompanho a mudança deles, né? Então, assim, é algo que sai da água para o vinho. Chega aqui acanhado, muitas vezes sem falar, né? Alguns tipos de deficiência acabam não conversando, não abraçando. E acaba mudando aqui com a água, o contato com o mar, né? A gente diz que a água salgada cura, né? E realmente cura, né? Essa é química, né? Quimicamente, isso eu não sou da sala da química, mas eu sempre escuto falar. É uma química, é uma troca de energia. Então, acaba curando, trazendo um benefício para eles, relaxando a mente deles, relaxando o corpo e tirando daquela rotina que eles têm, quebrando a rotina deles, né? Bom, basicamente isso eu sempre digo. Isso é uma troca de energia entre a gente, né? Mexe, mexe. Fundada em 2016, a Associação Surfe Sem Fronteiras deseja contribuir no empoderamento das pessoas com deficiência aos espaços de praia e mar, por meio do surf e do modelo social da deficiência. As aulas são gratuitas e acontecem na Barra da Lagoa, em Florianópolis. Fora do mar, apoiadores e voluntários lutam pela evolução do projeto. Para vocês que estão nos assistindo, sigam o nosso Instagram, a Surfe Sem Fronteiras. Entre em contato, se tiver alguma possibilidade de nos ajudar. Falta algumas adequações no banheiro de acessibilidade e toda ajuda é sempre bem-vindo. Voluntariado também, vim participar do projeto. Não precisa saber surfar, né? Depois, com o tempo, quem sabe você vira surfista também. E é isso, o Surfe Sem Fronteiras eu tenho pra mim que é uma onda de amor que começou a crescer aqui na Barra da Lagoa e está conquistando outros horizontes. E isso não acontece sozinho. Não adianta eu vir aqui eu e o Samuel só. A gente precisa dessa família. E é uma família grande. É os alunos, são os voluntários, são os pais, os irmãos, as famílias, os alunos. E isso cria um vínculo de um cotidiano entre nós e isso vai externamente pra sociedade. E a gente começa realmente a chegar no nosso ideal, que é fazer com que isso se torne comum, né? Que não tenha mundos paralelos. A gente vive num mundo só. Música Música Dá pra perceber na fala deles, na emoção dessa matéria que a gente acabou de assistir, o quanto é importante o projeto e o quanto cada um se doa, né? Desde o Rodrigo ali, que é o voluntário, passando pelo Fidel, que foi o idealizador do projeto e, é claro, sem contar o Rafael, que está feliz da vida em participar, né? Música É, então, tu vê que realmente são pessoas que vão se envolvendo e isso vai realmente transformando a vida delas e vai adquirindo um espaço que realmente transforma e gera uma inclusão de verdade, assim, né? Incrível viver e perceber tudo isso e também poder ter esses espaços pra levar adiante, né? Que vocês também gerando nos ajudam pra que as pessoas saibam disso, porque eu sempre digo que é o grande problema da inclusão da pessoa com deficiência que a gente esquece que elas existem, né? Então, isso também é uma forma de a gente estar lembrando e trazendo elas pro nosso convívio sempre, né? A gente está falando aqui de acessibilidade à praia, né? A gente mora numa grande ilha aí, cercada de praias e oferecer a oportunidade de ocupar esse espaço por todos, como você destacou também, né, Samuel? Não só para a pessoa com deficiência, mas a todos. Então, é um meio de inclusão, né? Hoje o surf também, eu acho que é um dos esportes mais praticados no país, né? E aqui em Floripa deve ser o campeão dos esportes, né? Sim, a gente está numa das maiores surfcities do mundo, né? E não faz sentido o surf não estar presente dentro das diversidades que ele é, porque as pessoas são diferentes, né? E o que a gente vem mostrando é que existem vários tipos de surfistas, bem além daqueles que a gente está acostumado aí a observar aí, né? E a ideia é que a gente realmente possa estar percebendo com o tempo pessoas com deficiência surfando em todas as praias, não só aqui de Floripa, e poder levar isso como uma oportunidade palpável para cada vez mais pessoas, né? A gente falou aqui agora há pouco, você falou, inclusive precisamos de voluntário. O que hoje, quem está assistindo o programa, pode ajudar e contribuir de alguma forma? Eu acho que muito na divulgação das nossas redes sociais, né? Está levando isso adiante, mas principalmente hoje a gente precisa muito de uma força de trabalho voluntário, né? De estar ali com a gente, tendo conhecimento de surf ou não, a gente está sempre recebendo, sempre tem atividade para a gente estar distribuindo e sempre vai ter uma possibilidade de desenvolvimento ali, né? Tem muita coisa legal lá no Instagram deles, dá uma olhadinha lá, passa, curte, compartilha, né? Bem nesse sentido assim de espalhar mesmo a energia deles e também a informação, né? Ali também consegue ter acesso de como se participa, como pode ajudar, como fazer a inscrição para estar lá na praia. Claro, com certeza. A gente tem uma equipe que administra nossas redes sociais ali de mídias e qualquer informação é só estar entrando ali direto no direct que o formulário não vai estar disponível, talvez no momento que a pessoa acessa ou não achou o formulário, algo assim. Contata direto no direct que a galera das mídias ali vai dar o encaminhamento necessário e a gente vai estar atendendo o pessoal. E outra coisa que eu acho importante a gente destacar que falando assim a gente parece que são os voluntários que estão lá na água ajudando ou ali na sede e também quem participa. Mas você pode participar também doando recursos porque eles precisam bastante também dessa questão financeira para fazer a manutenção dos equipamentos da sede, né Samuel? É, hoje a gente tem um custo recorrente mensal para poder manter a estrutura ali e a gente sempre acaba tendo aquelas imprevisibilidades de manutenções que a gente não tinha pensado e também tem sempre custos de equipamento, reposição disso, algumas viagens, algumas competições que a gente se organiza para estar participando e levar o projeto, alguns festivais também que a gente leva para apresentar o nosso trabalho em outras praias que esse surf não tem. Então tem alguns investimentos que a gente sempre precisa estar aí buscando e se capitalizando dentro do lado do nosso Instagram também consegue todas as informações de como fazer doações e tudo mais. Samuel, para encerrar gostaria que você deixasse um convite então tanto para os voluntários, né? Quanto para quem deseja estar no mar lá com você sentindo essa emoção desse encontro com as ondas. Claro, todas as quintas e sábados nós estamos lá junto ao Veredas Tropical ali na Barra da Lagoa, quintas a partir das oito e meia, sábado também a partir das oito e meia, cola lá, a galera sempre vai estar disposta a receber, apresentar o projeto para ver como é que funciona. E principalmente se oportunizar realmente uma experiência inclusiva de estar em contato com a pessoa com deficiência, de estar ali vendo essa atmosfera e trazer isso para o dia a dia. E aí a gente transformando a inclusão e quem sabe tu chega lá, curte e vai ver que a vibe é boa e vai querer isso para essa vida. Verdade, obrigada pela tua participação, obrigada pelo Capone também que veio aqui, mas está super à vontade, né? Tá, tá, totalmente. Volte mais para contar mais novidades. Voltaremos, com certeza. Muito obrigada. Deixar um recado aqui, um último recadinho, que tornar a praia mais acessível é o dever de todos nós. Então entre agora lá no Instagram da Associação Surfe Sem Fronteiras e veja como você pode ajudar a pegar essa onda aí. A gente se vê no próximo Rede de Inclusão. Até lá. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho